Bom dia, gente! Como é que foi o fim de semana? Foi cheio de emoção, todo mundo curtiu, todo mundo aproveitou o fim de semana com a família, todo mundo saiu de casa, aproveitou as festas juninas, todo mundo parou, meio-dia de domingo, pra poder se recuperar, pra começar essa segunda-feira bem de trabalho, né? Um ótimo dia pra você da Zona Sul, Zona Leste, Zona Centro-Sul, Zona Oeste, Zona Centro-Oeste, um ótimo dia pra você que é da Zona Norte da cidade, bom dia, gente! Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar comigo até 12h30, acompanhando o programa da comunidade. Uma hora e meia de muita notícia, uma hora e meia contando com a sua participação, uma hora e meia que você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Tem o nosso WhatsApp também, você pode mandar sua mensagem, pode mandar seu vídeo, pode mandar seu recado, que a gente fica aqui 7 dias na semana, 24 horas por dia, ligado com você que tá aí do outro lado e principalmente ligado junto com o nosso WhatsApp. Vem cá comigo, Carlinhos, vem cá, porque hoje é segunda-feira, a gente já começa com o nosso agora premiado de hoje, e hoje tem Reverto 92, seu jeito reverso de ser. Olha aqui, ó, um grande beijo pra Lene Nascimento, que tá acompanhando a gente, que tá acompanhando o programa, beijo Lene, a Lene Nascimento que sempre dá um jeito de cuidar da moda pra você, de arrumar você bonita, de trazer sempre o último grito da moda lá pra Reverso 92, que fica lá no iShop em São José e no Grande Circular. Fica ligado, aqui tem Reverso 92, pra você que participa do nosso programa da comunidade. Muito fácil, viu? Tem o nosso agora premiado, na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Ok? Repita. Fica ligado, Ricardinho. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Dá uma olhada aí, como é que é Reverso. Reverso 92. Tendência, estilo, atitude, moda masculina e feminina. As melhores marcas você encontra aqui. Reverso 92. O iShop em São José e Shop em Grande Circular. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. E, gente, fica concentrado, porque na hora que eu disser alô, eu tenho que dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Na semana passada teve gente que não acertou e não levou o vale-compras no valor de 100 reais da Reverso 92, hein? Fica ligado, são 11 horas e 3 minutinhos, vamos trazer pra vocês. Barrei no balcão aqui, saiu do ponto o balcão aqui, viu? A pessoa sai caindo, quebrando o cenário, essas coisas, né? Vamos para os destaques do nosso programa de hoje? Fim de semana muito violento, viu, minha gente? Infelizmente, a gente teve muita agressão, muita morte no fim de semana. Eu estava ouvindo ali a redação, passei ali rapidinho, e a redação fez uma contabilidade ali de mais ou menos 25 mortes só no fim de semana. Uma tragédia, uma tristeza. A gente já começa com uma notícia que deixa todo mundo muito triste, muito alarmado. Homem e um bebê de um ano e seis meses são mortos na frente da casa deles. E a nossa equipe de reportagem foi ameaçada quando foi fazer a reportagem hoje cedo. Foi uma briga danada, foi um tiroteio de facção criminosa. E o tio do bebezinho, que acabou sendo variado também, é que estava envolvido com todo esse tiroteio e acabou que a criança também morreu. A gente também vai trazer destaque pra você na Zona Norte. Adolescente alinchado na comunidade Raio de Sol. Segundo os moradores, ele é suspeito de cometer vários assaltos na área. Mais uma vez a população faz, mais uma vez a população faz justiça com as próprias mãos. A Ingrid está me dizendo aqui que chegaram a bater nesse adolescente com uma TV, com uma televisão. Infelizmente, é o resultado de tanto crime, é o resultado das más escolhas, é o resultado de quem, infelizmente, está na criminalidade. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também. Homem suspeito de matar a esposa na Zona Norte da cidade foi agredido por moradores da área. Tudo notícia da Zona Norte, infelizmente, é destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. E aí a gente vai trazer mais uma notícia. A bruxa tá solta mesmo, viu, na Zona Norte, viu, minha gente? A adolescente é apreendida na Cidade de Deus e ela é suspeita de furtar uma motocicleta. Detalhe, ela queria trocar a motocicleta por um terreno. Foi presa. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também. Homem suspeito de ser pistoleiro é preso no domingo. E adivinha onde? Na Zona Norte. É, infelizmente, a Zona Norte foi destaque de polícia nesse fim de semana. E a gente vai trazer todos esses detalhes pra você. A polícia apreendeu uma arma que, segundo informações e segundo as primeiras investigações da Polícia Civil, ele ia usar a arma pra matar um rival. Olha aí, acerto de contas no fim de semana. Muito acerto de contas no fim de semana por causa do tráfico de drogas. Mas não é só de coisa ruim que vive a cidade, né? A gente vai trazer também pra você que tá aí do outro lado, 11 horas e 5 minutos, mais uma reportagem sobre o sinal da TV em Tempo, que já chegou aí mais um município do interior. Então fica ligado que a gente vai trazer pra você aí essas e outras notícias já já. Você que tá acompanhando o programa da Comunidade, nesse agora de hoje, dessa segunda-feira, 19 de junho, que já começou. E a gente volta à segunda-feira já falando de quem saiu no fim de semana, aproveitou esse fim de semana prolongado. Quinta-feira foi feriado. Muitos órgãos públicos, tanto municipais quanto estaduais, estavam em ponto facultativo. E muita gente aproveitou esses quatro dias aí pra poder curtir na região metropolitana. Cerca de 20 mil pessoas saíram de Manaus pra poder esparecer, sair da capital, né? E essas pessoas se dirigiram até a região metropolitana pra poder ver a natureza, né? Se divertir, descansar um pouco e ter esse contato com a natureza. E apesar das filas enormes que tiveram aí nesse retorno da cidade no domingo, foi tudo tranquilo, tudo muito calmo. A polícia militar não registrou nenhuma ocorrência grave. E a reportagem que a gente acompanha agora. Põe na tela pra mim. A fiscalização foi intensa. Pelo menos 10 mil carros vieram para Manaus pelas rodovias BR-174 e AM-010. Tranquilo, muito bom pra família fazer um passeio, é muito bom. Quem aproveitou esse feriado prolongado, né? Fez uma boa escolha. A fila era grande pra voltar, mas tudo dentro do esperado e sem alterações, segundo a polícia militar. Já na vinda do Iranduba pela ponte Rio Negro, quem foi descansar nos balneários da área metropolitana achou a volta um pouco alterada devido ao grande número de carros. Tá 100%, mas tá bem. Tranquilo, tranquilo. Tá um pouco intenso, mas com atenção dá pra chegar, tranquilo. Mais de 20 mil pessoas saíram de Manaus devido ao feriado de Corpus Christi. Uns aproveitaram as estradas e muitos preferiram o transporte fluvial para curtir os municípios do outro lado do rio. A gente sempre que pode, né, tem que relaxar um pouco, procurar uma diversão e cidade estresse um pouco, né? No interior a gente recarrega a bateria lá. De ônibus, carro ou barco, quem saiu de Manaus pode ter um feriado com trajetos em segurança e qualidade nos serviços de transporte. Olha só, é melhor a gente sentir um pouquinho do tumulto, mas saber que vai voltar pra casa com segurança e tranquilidade do que ter tudo liberado e vir gente bebendo, vir pessoas que estão mal intencionadas com armas dentro do carro, que isso acontece, né? Então é muito importante que a gente respeite e saiba entender as fiscalizações e o resultado dessas fiscalizações. A gente encontra dois resultados. Um resultado que é um pouquinho de congestionamento, porque afinal de contas a Polícia Militar está ali fazendo abordagens, está fiscalizando os veículos. E o segundo resultado, que é o mais importante de todos, é a sensação de segurança. Porque todo mundo que sabe que está voltando pelas estradas, pela ponte, pelos nossos barcos aí, está vendo policiamento, está vendo as fiscalizações acontecendo. E essa segurança toda não tem preço. Óbvio que se tem a sensação de segurança e os fiscais, os policiais militares estão nas entradas e saídas da cidade pra poder fazer esse controle de entrada e saída de veículo, vai tumultuar um pouquinho, porque é muita gente com a mesma ideia. Todo mundo querendo sair da cidade, todo mundo querendo ir até os municípios da região metropolitana, como por exemplo o presidente Figueiredo, que tem tantas atrações, né? Que são as cachoeiras, tem Rio Preto da Eva, que também tem balneários, tem ali a Praia do Japonês, a Sutuba, que é atravessando a ponte. Então esses locais são os locais pretendidos e esperados por todo mundo no fim de semana desse prolongado. Então é natural que todo mundo volte no mesmo horário, porque todo mundo quer aproveitar o máximo possível esses dias de folga, e acaba voltando todo mundo no mesmo horário, que é depois do almoço, depois no finalzinho da tarde de domingo. E aí vai ter um pouquinho de congestionamento, mas o que importa é todo mundo chegar bem e feliz em casa e todo mundo já voltar pro trabalho hoje, tá? 11 horas e 9 minutos com essas imagens, a gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente tá de volta, não sai daí não. E aí E aí E aí